Amor, o que que você vai querer de janta hoje? Eu estava confabulando com a pauta de uma interlocução culinária Acerca da vivência da refeição famigerada De forma que o nosso itinerário acione a ressignificação da nossa jornada afetiva Que transcenda fenotipicamente uma pizza Calabresa, então Que isso Amor, você viu que tá vazando a pia? A culpa é minha Não, não é culpa sua, é só que deu problema ali A culpa é do homem Branco Hétero Cis Que machuca Que bate Que maltrata Não, não é culpa sua É só que deu problema, só isso Isso já basta o que o patriarcado faz com vocês? É minha, eu errei, eu errei E eu assumo Mas o que que é isso? Tá dando em cima de você na minha frente É que ela me deu tipo, oi Não, não, assim Eu jamais vou brigar com outra mulher por causa de macho Mas é o tempo todo ela te pegando, te abraçando, te chavecando Pelo amor de Deus, eu não aceito isso É que ela tá beijando todo outro cara, né Não, 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 ela tá muito afim de você Eu vou resolver isso aí agora Respeita a maceta Oiê, tudo bem? Tudo bem, amor, tudo bem Tudo bem Você tá um pouco estranha Eu não sei não, hein, não sei não Não aconteceu nada Não é assim Você chega estranha, você tá o quê? Ó, vou só te dizer, você tá grávida É gravidez Porque eu não vou assumir o filho de outra pessoa, não, hein Vou te dizer Não dá pra mim Tá entendendo? Não aconteceu nada Tudo bem, então Pô, você não tá ligada, velho Teve o show da Ludmilla Apareceu todo mundo Fui super... Sempre assim Poucas palavras, poucas ideias Pô, amor Você tá feliz que agora a gente veio morar junto, meu? Ai, eu tô muito feliz, amor Mas você pode ser Gabriel com G brabo lá fora Aqui dentro tem outra brabo igual, tá entendendo? Mas eu adorei Meu bem O que que será se a gente jantar no restaurante novo que abriu esses dias? Primeiro não me chama de meu bem E não dá, eu vou sair com meu amigo Tá, mas amanhã a gente vai na festa da Aninha, né? Só se meu amigo for convidado, né Aí eu vou No cinema, domingo, vamos? Bora, amigo Jota Partiu Partiu É que tipo assim... Não, pera, calma É tipo, a gente já criou um... Não, calma, calma Eu peraí, calma É... Casar Eu e você, o que que você acha? Claro What? Amor, eu consegui as informações que você pediu A torta ali da mesa ao lado Ela é sem cebola Ela foi feita há 19 horas e 52 minutos Não posso revelar minhas fontes Então tá bom Amor, eu queria tanto sair, mas festa, beber e ficar doido Em plena pandemia, não dá, né? Eu me revolto, eu tô indignado Eu quero fazer cachorrada, eu não posso Chega, entra daqui, volta pra fora Eu não aguento mais, não Eu tô, eu tô revoltada, eu não consigo sair daqui Ai, não, ora ela chegar Ai, ora ela chegar Não, mas sério, e os nossos filhos? Calma, véi Carinha, alma gêmea Nossa, amor, você tá se fazendo de sonso pra cima de mim Olha, eu já falei pra você que eu não gosto quando você fala assim comigo Você vai terminar comigo? Não, não é isso Ai, obrigada, 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 amor Eu amo que a gente se entende, sabe Eu super, super, super te respeito Eu respeito muito, assim, do fundo, do fundo do meu coração Da minha alma Me perdoa Eu não queria dizer isso, sabe É muita coisa na minha cabeça Linda Bolei um plano infalível pra pegar o apê antes dos vizinhos aqui, meu Esse prédio vai ser meu, vai ser meu É que eles já pegaram Acredito, meu, não acredito, brother Nada a ver, meu Eu vou acabar com eles, meu Me dá mais uma semana Eles cozinham estrogonofe, meu Nada a ver, brother